Jipe Daruji Norte tem seminovos neste final de semana pra você. Neste final de semana, toda a linha seminovo com transferência grátis. Show de bola, C3. Vamos começar, é um C3 2015, 36,890. Perfeito, tem um Peugeot aqui. Tem um 308 2015, 43,890. Da mesma família. Tem um 2008 Grif, 49,890. Perfeito, tem carro pra família, é uma ideia. É uma ideia essência 1.6, 30,890. Gostei, do lado tem um HB20. É um HB20 1.0 pra 36,890. Lembrando que os carros anunciados têm transferência grátis. Outro HB20. É um HB20 2016 automático, 49,890. Demais, me conta. Tem mais carro? Tem uma Space Fox 2013, 32,890. E em Toro? Uma Toro Freedom automática, 75,890. E aqui do lado? Uma Kicks SL automática, 72,890. E passa o endereço? Praça Estélio Machado Loureiro, número 51. E o telefone? 29029500. É, neste final de semana, vem pra cá. Jeep Daruja de Norte, vem.